Olá, um estudante que está preso por invadir o aplicativo Telegram no celular de autoridades como o ministro da Justiça Sérgio Moro, desembargadores e delegados da Polícia Federal vai continuar na prisão. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido de liberdade por entender que a gravidade dos ataques à intimidade e o indício de fraudes bancárias justificam a prisão. O assunto agora é adoção. É que o STJ concluiu que é possível flexibilizar a exigência de pelo menos 16 anos de diferença entre adotando e adotado. Para os ministros, o vínculo afetivo deve ser resguardado prioritariamente. E já pensou comprar uma cerveja e, ao abrir a garrafa, encontrar uma carteira de cigarros? Pois é, isso aconteceu e o consumidor procurou a justiça. O caso chegou ao STJ e os ministros entenderam que, mesmo sem a ingestão do produto, foi caracterizado o dano moral. A fabricante foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil. Confira outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!